Ele tá à disposição, vou mostrar. Gostei, seu Josimar, muitíssimo obrigada. Olha, Renato, vamos ver agora a história de um funcionário de uma construtora, olha como é sabido. Ele foi preso... Você não quer contratar ele não, Ali? Deus me livre. Foi demitido agora, tá procurando um novo emprego, uma nova oportunidade. Ô, rapaz, aí fica difícil, né, com um histórico desse. Ele foi suspeito, gente, de fazer desvio de combustível dos veículos da empresa que trabalhava. Olha só que sabido o menino. Vamos ver como é que fazia o esquema? Leva ele pra abastecer seu carro, Ali. Deus me livre. Policiais militares do 5º Batalhão foram acionados via Copom para poder atender esta ocorrência, envolvendo o motorista de uma construtora, Comandante Silva. O que, de fato, esse motorista estava fazendo, de acordo com as informações preliminares que recebemos, dão conta de que esse rapaz, motorista dessa empresa, ou construtora, estava desviando combustível. Positivo, meu cara, a gente recebeu uma ligação passada com a gente via mobile. Chegamos até o local dessa ocorrência, que o cidadão já estava preso pela segurança da empresa. E, segundo as informações, que ele já vinha praticando isso várias vezes já. Há quanto tempo, você tem uma ideia? Há seis, sete vezes, ou mais, né? Desviando esse combustível, ele pegaria uma nota de R$ 100,00 e só botava R$ 50,00 e o resto ele desviava para seu uso próprio. Reventia, na verdade. Quanto por dia ele faturava com esse desvio? O que ele me falou, que em torno de R$ 150,00, esses 50 litros. Era o que ele faturava com o desvio? Desvio, exatamente. Isso por várias vezes, né? E aí, quando foi hoje, de praxe, o pessoal lá da empresa desconfiou que o caminhão não estava rodando na crometragem o combustível que era para ser rodado pelo valor que botavam. Aí começaram a investigar. Aí foram no posto, aí os rapazes lá são, não são, talvez não, certeza, né? Porque eles anunciaram esse delito que esse cidadão vinha fazendo. Aí começaram a perseguição, assim, em questão de averiguar se realmente ele estava desviando esse combustível. Quando foi hoje, ele saiu da empresa e deram o bote nele fora da empresa, em uma rua lá, em Nova Terezina. E ao abrir o porta-malas do carro, estavam lá os galões de combustível dentro do seu veículo. Bom, e aí o procedimento da polícia também é resguardar pela segurança dele e conduzir a delegacia, né? Possível. Ele disse que nunca foi preso, mas infelizmente ele praticou um crime, né? Estava roubando uma empresa desviando combustível, é crime. E aí ele trouxendo eles até aqui na central para ele fazer o procedimento. Foi feito o procedimento, ele foi autuado em fragante, sim. E ele vai responder agora pelo que ele fez, né? O crime que ele cometeu. Tá aí. Faturava quanto, Renato? 150 por dia, né? 50 por dia ele sobrava para ele.